Viette Palio geração 3 raiz de verdade com motor 1.3 Fire Será que vale a pena comprar um carro desse hoje em dia? É isso que a gente vai conferir agora Mas seja bem-vindo ao canal, fica comigo até o final e bora para o vídeo E se você for comprar qualquer carro usado ou semi novo Não deixe de fazer uma consulta veicular Puxando a placa do carro que você está negociando No site ou no aplicativo do nosso parceiro A empresa olhonocarro.com.br Porque dessa forma você puxa todo o histórico do carro e foge sim de muitas furadas E também fizemos para você um cupom bacana com 15% de desconto Está esperando o quê? Lá embaixo na descrição do vídeo tem um link que você pode entrar no site Colocar o cupom MEU CARRO Ou baixar o aplicativo na loja da Apple ou da Play Store da Android E também colocar o cupom MEU CARRO e fazer a sua consulta O Fiat Palio é um hatch compacto que foi criado para tentar substituir o Uno Nunca conseguiu, mas fez um grande sucesso Bateu de frente até o finalzinho da sua vida aqui no Brasil Com o Volkswagen Gol É um sucesso de vendas, inclusive até hoje No mercado de usados E aqui no Brasil tivemos apenas duas gerações reais Porque muita gente chama essa aqui, por exemplo, de terceira geração Mas na verdade o Palio teve duas gerações e várias fases Na sua primeira geração tivemos quatro fases Sendo essa aqui a terceira fase ou o segundo facelift E tivemos a última geração com apenas uma fase Fazer o quê? Tivemos aí depois o Argo, que seria o novo Palio Mas o Paliozinho é um carro fenomenal aqui no Brasil E esse aqui, meus amigos, é o Palio G3 Raiz Com interior do Palio G3 mesmo Não é aquele economy que já gravamos aqui no Brasil Modelo 2004 LX com motor 1.3 e câmbio manual Mas não pense que por ser um Palio 2004 Você vai pagar 10 conto Bem baratinho não Porque um carro desse custa aí 20 mil reais Mais ou menos na FIP Na data de gravação desse vídeo agora Em meados de novembro de 2022 Cara, um carro 2004 custa 20 pau Onde é que a gente vai parar? Mas é o que tem pra hoje, né? Fazer o quê? E eu sei que gosto é uma coisa muito pessoal E a gente vai falar agora do visual do carro Porque a terceira geração ou terceira fase do Fiat Palio Realmente é uma das mais bem acertadas no seu visual Muito bonita O carro conserva a mesma carroceria Teve o facelift que ficou muito bem acertado Inclusive foi essa carroceria, assim, digamos Que mais durou do Fiat Palio Pois é, tivemos até 2016 Se não me engano, cara Muito bem acertada, muito bonita E até hoje não envelheceu mal Tá show de bola Aqui temos, ó Farol de dupla parábola Muito bacana E essa versão LX já tem também Farol de neblina Mas o que você acha do Palio G3 ou Pitbull? Conta para a gente aí nos comentários E vendo assim de ladinho Você pode ver comigo Que é a mesma carroceria que o Palio tem Desde a década de 90 Pois é Não é novidade para ninguém Que a Fiat conseguiu Fazer um facelift muito bem sucedido Nesse carro bacanudo Por dentro também Que daqui a pouco vamos conferir Mas não é uma versão de entrada E sim a LX intermediária E temos aqui já retrovisores Pintadas na cor do carro E também maçanetas E olha só Rodas de ferro Aro 14 Com calotinhas do vovô Essa calota não é original Original era bem diferente Hoje em dia É quase impossível você achar Por aí Beleza E atrás Freio a tambor Porque se trata de um carro Da categoria de entrada Belezinha? E fechando aqui com chave de ouro No quesito design Temos a bela Rabeta do Fiat Palio G3 Que ficou muito bem feitinha Ficou muito bem resolvida Muito bonitinha E justamente por ser Uma versão intermediária LX Temos aqui Claro Lavador Limpador E desembaçador traseiro Sem mendigarias Por aqui Pelo menos E aquela lanterna Que todo mundo já conhece Do Fiat Palio Dessa geração Muito bonita Cristal Show de bola E temos aqui embaixo também Um pequeno refletor Para todos verem o carro à noite Por aí Muito legal Muito bem acertada a traseira E já que estamos aqui Na traseira do Palio Vamos falar do porta-malas Mas a chave do carro Nem vou dar detalhes também Porque não é a original O dono trocou Colocou essa aqui Tipo dos novos Fiat Que você pode fazer A chave original Não é essa aqui É diferente Beleza E eu não lembro Como é que é Que vacilo Viu Vinicius Mas para você abrir o porta-malas Ou você vai lá dentro Que eu vou te mostrar Que tem um botãozinho E aperta Ou você vem aqui Cariosamente Introduz no buraquinho E vamos ver Qual é que é E vamos ver Será que tem gás Olha lá Que rufos de tambores Olha o kit gás Olha o gás Olha a surpresa Palio com gás Olha o gás Olha o gás Olha o gás Temos kit gás no Paliozinho 1.3 Fire Porque o consumo desse carro É mais ou menos E aceita bem o gás Para quem precisa rodar muito E aqui no porta-malas Do nosso Palio Temos apenas 290 litros de capacidade Claro que com esse GNV aí Ficou uma pochetezinha Fazer o que O acabamento É bem razoável Meus amigos Só não tem aqui Por onde passa a bagagem Mas o resto é acarpetado E atrás do banco É metalzão mesmo Não vi Iluminação por aqui O step Vai ficar difícil de mostrar É o convencional Igual lá de fora Roda de ferro Aqui em cima Aqui em cima temos o acabamento Também para não aparecer As máquinas ali De limpador Etc E tal Ou seja Porta-malas Razoável também Inclusive para Hoje em dia E você está gostando do vídeo Espero que sim Se você for novo aqui no canal Se inscreva É de graça Não dói Clica também no sininho Para receber avisos E notificações Siga o canal Nas redes sociais Que lá também posto Conteúdo bacana Para você se divertir Rir um pouco E ficar informado E deixa aquele seu like São maroto Agora vamos lá na frente Conhecer a parte mecânica O motor Fiat Fire Partiu E esse aqui meus amigos É um motor Fiat Fire 1.3 8 válvulas Que ficou na linha Palio De 2004 a 2005 Porque anteriormente Tínhamos 1.3 Fire 16 válvulas Depois aí de 2006 Para frente Entrou 1.4 Ficou muito disseminado E que até hoje Está em linha Que a Fiat chama De Fire Evo Que sim É o mesmo motor Com algumas implementações Tecnológicas Beleza Mas é um motor Muito confiável E mesmo não tendo Ficado tanto tempo em linha Ter bastante peça É barato de manter Manutenção tranquila Temos aqui Corrêa dentada Que é também fácil De você trocar Não tem nenhum mistério Ok Mas é um motorzinho Que já é flex Engraçado Esse carro aqui 2004 Já é flex Álcool e gasolina E tem palio 2005 1.0 Com aquela frente antiga Aquele palio G2 Que ficou em linha Também junto com esse Que não era flex Vai entender Viu dona Fiat Esse conjunto mecânico Oferece para o carro Apenas 71 cavalinhos Máximos No etanol E 70 na gasolina A 5.500 giros Com um torque máximo De 11.6 quilos No etanol E 11.4 na gasosa Com 2.250 giros Máximos A sua relação Peso e potência É bem comprometida Viu De 13.73 quilos Por cavalo Pesando o nosso querido Paliozinho LX G3 raiz Apenas 975 quilos Pois é meus amigos Você viu aí que realmente Não temos bons números É bem próximo De 1.0 de época Por isso que muita gente Reclama que o motorzinho É bem manco Mas acredito que seja Suficiente para o carro Nunca dirigir um carro desse Vai ser a primeira vez Com esse motor aqui No nosso Test drive Belezinha O consumo Pelo que vi na ficha técnica Também Não é lá essas coisas Mas também não é Baixo nem alto Torno de 10 Na gasolina Na cidade 7.5 no álcool Carro flex Ainda mais os primeiros Eram muito mais beberrões É isso caras Depois veio 1.4 Que ficou mais elástico Mais interessante também Temos ali o tanquinho De partida fria Porque era um dos primeiros Carros flex da Fiat Ok E aqui Me digaria popular de época Nenhuma manta cruzca Ai 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 Vou te contar Agora vamos lá dentro Conferir espaço interno Acabamento E também equipamentos E ver o interior Raiz desse Palio Que sim G3 Totalmente Vamos lá E aqui estamos Finalmente Dentro de um Fiat Palio Geração 3 G3 De verdade Com interior Equivalente a esse carro Você está vendo aí Que realmente O visual é bonitinho Até hoje E o acabamento A esse aqui Se liga só Naturalmente Por causa dessa categoria Você vai saber Que é de plástico Aquela texturinha Que você já conhece Dos carros da Fiat Daquele tempo Encaixas até que razoáveis Aqui ficaria O airbag Na versão Que tinha esse opcional Que não vinha de série Aqui temos esse preto fosco Aqui temos esse diferenciado Aqui temos esse cinza É isso aí gente Acabamento Decente Para a sua época E categoria Já aqui no forro de porta Interessante Que não tínhamos Plástico duro Assim totalmente E sim Tipo esse curvinzinho Um pouco soft touch Interessante Esse tecido aqui embaixo Aqui sim é plástico Uma sanetinha preta Só faltou aqui Uma coisa Para não ralar o cotovelo Né dona Fiat E aqui embaixo Temos um porta objetos E chegamos aqui No meio do painel Do Fiat Palio LX 1.3 2004 Temos aqui Essa moldura Que nesse caso aqui Não tem um rádio Que era opcional Temos aqui um porta objetos Note que tem um controle remoto Do áudio Ali do som Que o rapaz colocou Que o dono do carro colocou Temos aqui Um sistema de áudio Que não é original Tá gente Do tipo Undim Belezinha Descendo aqui Temos botão Do desembaçador traseiro Alertinha do carro E também do farol de neblina Que você já viu Que esse carro tem E continuando Temos as saídas de ar-condicionado Que gelam muito bem E o ar-condicionado Como você deve imaginar É mecânico Mas é bem eficiente Coisa de carro Assim de entrada mesmo Não é nada Digital Automático Nem duas zonas Beleza Aqui embaixo Temos uma tampinha Que seria tipo um cinzeiro Que vira na verdade Um porta objetos Aqui embaixo Um pequeno porta objetos Tomadinha 12 volts E um porta copos duplo E você viu comigo lá fora Que esse carro é equipado Com um bom e velho motor Fiat Fire 1.3 E aliado a uma caixa De câmbio manual De cinco marchas Essa aqui é a alavanca Meus amigos Todo mundo já conhece Os engates padrão Fiat É um pouco molenguinha Mas tá ok Aquele engate Mais ou menos Que todo mundo já conhece E seguindo aqui O nosso console do meio Temos ela A mais amada A mais adorada A mais desejada E puxada A alavanca do freio de mão Do tipo giromba E muita gente Adora puxar Ai que delícia E continuando aqui Temos um pequeno porta objetos E nada mais Aqui atrás Um pequeno porta copos E esse aqui meus amigos É o banco do Fiat Para o Fire ELX Você pode ver Que é tudo na cor cinza Um tecido um pouco áspero Mas aquele banco de Fiat Que muita gente conhece Melhor que o do Gol G4 De época Bem mais macio Mais confortável O assento aqui Um pouco amplo Para você descansar Suas nádegas de boa Ou seja Um banco razoável E equivalente Para a sua época E categoria E você sabe Meus amigos Ali no começo Para meado De ano 2000 Os carros Não tinham alguns mimos Como por exemplo Uma coisa bem simples Que é a regulagem De altura Do banco do motorista Esse carro aqui Não tem nenhuma regulagem De altura Mas essa versão É a LX Na época inclusive Ela bem completinha Bem digna Se liga só Esse é o volante do carro Não sei se era original Tá gente Mas é o volante simples Que não tem nenhuma forração Está ok Mas tínhamos aqui Direção com assistência hidráulica Isso aqui era muito bom Para a época E hoje Muito melhor do que Assistência braçáulica Se é que você me entende E aqui em cima do painel Na frente do carona Onde teria o airbag Temos aqui um porta objetos Muito interessante E agora vamos conferir O porta-luvas Mais conhecido como Porta-trabucos Vamos lá Vamos conferir Temos ilumination O espaço aqui É muito bom Para você guardar Aquela sua pochete Antiga lá dos anos 80 Para dançar Lambada com seu cremoso Ou com a sua cremosa Espaço realmente muito bom Do porta-luvas E continuando Com os equipamentos Do palhozinho Vamos lá Temos o ar-condicionado Que eu já te falei Vidros elétricos Para quem vai na frente Era muito comum Você ter uma nivelão Na traseira Mas ó Está com um toque Que é muito bom Para o carona também Não sei se vinha de fábrica E claro né gente Trave elétrica Nas portas também O retrovisor aqui Nessa versão é manual mesmo Tem ali O bigolinho de regulagem E aqui em cima Na esquerda Na saída de ar Temos aqui o botão Mode Que você regula Algumas configurações Bem básicas Ali no painel E como um bom Fiat Aquele espaço aqui Embaixo né Chave de seta Também com iluminação De faróis Do tipo simples Chave aqui Dos limpadores De para-brisa E do vidro Traseiro esguicho E temos aqui O botãozinho de trip Para ver o computador De bordo Que já já Vamos conferir Meu amigo Lá em 2004 As coisas já estavam Começando a andar Mas era muito precário E você está vendo Aqui um carro intermediário Bem completinho Para o seu tempo E hoje Totalmente digno né E agora vamos conferir O painel verdadeiro Do Fiat Palio G3 Vamos lá E esse é meus amigos O verdadeiro painel Do Fiat Palio G3 Ou melhor dizendo Terceira fase Da primeira geração Do carro né Um painel bem completinho Bonito Deixa eu acender aqui Para ver como é Que é a iluminação Iluminação meio laranja né Padrão daquela época E temos ali Contas giros Velocímetro Marcador De temperatura do motor E marcador de combustível E essa telinha Que está piscando aí Do computador de bordo Não sei o que eu apertei Mas ficou piscando E nessa telinha Você tem o odômetro total Tem também a hora Que está desregulada Temos aqui parâmetros Como do computador de bordo Média instantânea Temos aqui também A trip Que é o odômetro parcial Temos aqui A média Note Que está interessante E é isso aí Meus amigos Mas a média É complicado Porque o carro Tem GNV né Tempo de viagem Velocidade média De percurso Isso aí meus amigos Painelzinho muito bom Para a época E melhor que de muito carro Hoje em dia né Vamos combinar E detalhe que você viu Que o painel realmente Esse aqui é autêntico Do Fiat Palio G3 Ou terceira fase Da sua primeira geração Meus amigos É um painel Original do carro Por quê? O Fiat Palio Fire Economy Que já tem aqui no canal também Eu vou deixar links Para você conferir o vídeo Caso queira Era aquele interior Do Fiat Palio G2 Ou segunda fase né Esse aqui é realmente O verdadeiro interior do carro Isso é interessante E continuando Aqui temos o retrovisor interno Que tem aquela regulagem manual Claro Luz interna Que todo mundo já conhece Da Fiat E vamos ver aqui O parasol do carona Que temos aqui Espelho sem tampinho Sem illumination Coisa que não existia Naquela época Em carros dessa categoria Ok? E do motora Vamos ver É isso aí Não tem nada Meus amigos É isso aí Que você encontrava Num carro Dessa categoria Já o espaço interno Aqui para o motorista Estou com a minha cabeça Quase batendo no teto Faltando mais ou menos Dois a três dedinhos Lembrando que eu tenho Apenas um metro setenta e sete De pura delícia de posa O espaço do Fiat Palio Em termos de largura Realmente Não é muita coisa Porque a plataforma É lá dos anos 90 né Mas aqui até que estou de boa né Bem razoável Bem decente Agora vamos lá atrás E conferir como é que é Partiu Estamos aqui na parte traseira Do Fiat Palio G3 RX 1.3 2004 E o espaço para a minha cabeça Esse aqui mais ou menos Um dedinho para a minha cabeça Raspar no teto né E agora vamos conferir A situação do joelho Com o banco do motor Arregulado para mim Vamos lá O joelho apesar de quase apertado Aqui com mais ou menos um dedo Até que eu estou de boa Viajar aqui atrás no Palio Não é dos piores cenários tá Está tudo ok Os pés até que circulam Razoavelmente bem E como já falei para você Ali na frente Esse carro aqui tem um projeto Lá dos anos 90 Não espere uma largura boa Porque o carro é mais estreitinho mesmo Cabendo aqui atrás Apenas dois adultos E um efeito muito magricelinho Espremido no meio Mas aqui temos Cinto e três pontas Para quem vai Nas extremidades apenas E aqui no meio Aquele clássico Abdominalzão mesmo Raiz nas antigas E temos aqui ó Encosto de cabeça Pelo menos para duas pessoas O detalhe aqui meus amigos Se liga só Nas versões Fire De entrada ó Esse cinto aqui era fixo Pelo menos aqui na LX Ele é regulável Muito bom Aqui no chão meus amigos O trino central não é alto Mas também não é baixo Porém isso aqui pode atrapalhar Quem viaja aqui atrás né Não temos aqui nenhum porta revistas Atrás do banco do carona E nem atrás do banco do motorista também O forro de porta aqui atrás É igualzinho ali da frente Temos aquele material Tipo um curvinzinho Mais suave ao toque Aqui temos também Em tecido cinza Uma sanetinha prateada Pegador de porta E aqui temos ela Alavanca Do vidro traseiro Medieval Raiz das antigas mesmo Que mendigaria Viu Fiat Abrindo aqui cerca de 70 65% Mais ou menos Pelo menos aqui no teto Temos alças PQP Para todo mundo Olha só Até para o motor Interessante Aqui atrás né Claro que tem E claro que eu senti falta De uma illumination Aqui atrás Mas é isso aí gente Fiat Paliozinho LX intermediário Não era o topo de linha Na época Mas até que é bem digno E completo Não é verdade Hoje em dia No mercado de usados Pode ser uma boa Se você encontrar um inteiro Para comprar né E agora vamos dar uma voltinha Para saber como se comporta Esse motor 1.3 Fire no nosso pequeno Circuito de test drive Então partiu Vamos nessa Mas é isso aí Estamos a bordo Do Fiat Palio G3 Raiz Com motor 1.3 Modelo LX 2004 E vamos lá meus amigos Como é guiar Esse Paliozinho aqui Lembrando que eu nunca dirigi A versão 1.3 Ó Aquela suspensão do Palio Que ela é Rígida ao mesmo tempo Um pouco molengona E se você comparar Com o Volkswagen Gol É muito mais confortável Meus amigos Pois é Apesar de ser um carro De entrada Um carrinho popular Mesmo de época Na sua versão Intermediária Ok É um carro Que agrada Nesse quesito Conforto Justamente Por causa Da sua suspensão Mas não fica Dando mole não Senão você pode Dar uma bambeada Com a suspensão Por aí Se é que você Me entende Muita gente Reclama Que a suspensão A dura Mas vai lá Dirigir um Celta Vai dirigir um Uno Ou um Gol Que disputava diretamente Com esse carro aqui Naquele tempo Lá em 2004 O Gol É muito mais duro Viu Mas É um conjunto Tranquilo de manter Hoje em dia Cheio de peças Chega a ser barato De manter mesmo Em relação ao motor Meus amigos Eu dei uma estudadinha Sobre esse motor 1.3 Fire Oito válvulas Ele é um pouquinho Melhor que 1.0 Lógico Mais 1.4 Que chegou depois Para substituir De vez De vez ali 1.3 É mais elástico É mais honesto Assim digamos E muita gente Acaba reclamando Que esse motor aqui É um pouco fraco Em retomadas Em subidas Se você viu Na ficha técnica Vou deixar também Perdão Na tela para você Que o 0 a 100 Vendo esse carro É um pouco lento Na casa de 14 Ponto alguma coisa Então realmente Muitas pessoas Se desagradam Com esse motor Mas Fiat Fire Né amigo Barato de manter Para caramba Mesmo sendo 1.3 1.4 Vendeu muito mais Mas esse aqui É Fire ainda Então a manutenção É Tranquiloso Visque Cara Deixa eu ver aqui Pessoal no meio Da rua Nessa daí Ó Realmente demora Um pouco Para retomar Lembrando um pouco 1.0 Fica um pouquinho Só melhor Que 1.0 Dessa época Tanto em cavala Que você viu Na ficha técnica Também Bem próximo Tem carro 1.0 Hoje Que é Muito mais eficiente Que esse aqui Naquela época No quesito Desempenho Beleza Deixa eu dar uma Esticadinha Aproveitar aqui Que É mais livre E ainda não tem Quebra-molas Tem uma retinha Aqui também Que eu gosto Para a gente Ver qual é Que é Realmente Eu tenho pouca Experiência Com esse motor Aqui 1.0 1.4 Já guiei bastante Vamos lá Remando Honesto Apenas 1.0 É mais de mal Com o mesmo Mas 1.4 É um pouquinho Melhor Nesse quesito Beleza E agora Vamos falar Do consumo Meus amigos O consumo Não é ruim Tá gente O consumo Até que é Bem razoável Deixa eu ver Aqui no nosso Computer de bordo Para ver o que Está marcando Aqui Esse carro Tem gás Mas eu Estou rodando Direto Na gasosa Temos uma média De 12.4 Km por litro Lembrando que O dono do carro Veio para cá Então pegou V-express Então temos Um circuito misto Na gasolina Ok Show de bolotas Esse carro Já é flex Tá meus amigos Engraçado Eu consigo deixar Somente no combustível líquido Se fosse o dia 5 Mesmo tendo aquela caixinha Ele pode crer Que às vezes não ser Enfim Estamos na gasolina Aqui Beleza Mas meus amigos É um palio Intermediário Gostosinho De você guiar Carrinho Bom para o dia a dia Excelente E agora vamos Aos nossos pontos Críticos Aqui do vídeo Que são os pontos Positivos e negativos Afinal é isso Que define uma compra Hoje em dia Né meus amigos Vamos lá Primeiramente As coisas boas Vamos começar Com aquilo Que eu sempre falo Tanque de guerra Motor Fire Suspensão Tudo barato De manter Esse carro aqui Vendeu muito Muitas peças Apesar de não ser 1.0 1.4 Que tem mais unidades Por aí Esse carro aqui Ainda assim É bem barato De manter É um carro Bom para o dia a dia Muito resistente Mão de obra Barata também Ou seja Mecanicamente falando Esse carro aqui É uma delícia De você conseguir manter Tá Outra coisa boa Desse carro aqui É que você consegue Um bom nível De dignidade Essa versão LX Aqui É completinha Gente Tudo bem Que para hoje em dia Os carros populares Que não existem mais São até mais completos Esse aqui não tem airbag De série Era opcional Não sei se tinha como Colocar nesse aqui LX Tá Mas Muito digno Show de balota Gente Então carrinho Pau para toda a obra Agora vamos aos pontos Negativos Meus amigos Vamos lá Começando com o motor 1.3 Eu vi muitas reclamações De donos É apenas um ponto negativo Não vou condenar o carro Por causa disso Mas ele é inferior A 1.4 Que tem mais gás Pouquinha coisa Só melhor que 1.0 Muita gente se desagrada Com o desempenho Desse motor Eu como estou acostumado A dirigir um par 1.0 Que tem na família também Não é meu É apenas de familiares Para mim eu estou de boa Mas tem gente Que realmente se incomoda Então isso É apenas um ponto Negativo Que eu queria revisar Para você Um outro ponto negativo Que eu tinha que falar É a idade do projeto Do carro Lá dos anos 90 E isso acaba pegando Também A baixa segurança Do projeto Não temos Feliz ABS Airbags de série Plataforma bem antiga Então esses carrinhos Mais antigos Gente Vocês tem que tomar cuidado Não fica irripando não Que é perigoso Porque ele tem uma estrutura Mais antiga E mais frágil Belezinha? Uma coisa que eu queria comentar aqui Que não é um ponto negativo E sim uma realidade do mercado Que é difícil Você ver um carro desse Inteirinho Tipo esse Parabéns aí meu amigo Que teu carro está muito bem cuidado Bem conservado Viu? E é isso É complicado mesmo De você ver um carro desse Inteiro Para comprar no mercado Porque a maioria está Surrado Pessoal É uma pena Porque o carrinho é muito bom E tendo em vista Tudo que falamos aqui Nesse vídeo Com certeza Óbvio né Que eu aprovaria o Palio 1.3 Por que não? Gosto muito do Palio Tem um monte de vídeo de Palio Aqui no canal O pessoal até sacaneia Você tem que colocar o nome Do canal De meu Palio Lifestyle Porque é o melhor carro popular Porque é o melhor carro popular Que já tivemos aqui no Brasil Desculpa É o Volkswagen Gol Fiat 1 Beleza? Mas tamo junto pessoal É isso aí Paliozinho aprovado por mim E pelo canal Mas é isso aí Eu espero que você tenha gostado Do vídeo de avaliação Do Fiat Palio É LX 1.3 2004 O verdadeiro Palio Pitbull O verdadeiro Palio G3 Totalmente original Sem aquelas gambiarras Que fizeram Vendendo ele até 2016 Que eu estou ligado Mas aí Conta para a gente Nos comentários O que você acha desse carro Já teve um Não teve um Gosta Não gosta Larga o aço aí Nos comentários Beleza? Compartilhe esse vídeo Com todo mundo Que você conhece grupos WhatsApp e redes sociais Siga também o canal Nas redes sociais Deixe aquele seu like nervoso Se inscreva no canal Caso você não seja ainda Clique no sininho Para receber todas As notificações também E confira os outros vídeos Aqui do canal Tenho certeza Que você vai gostar Mas tamo junto pessoal Até o próximo vídeo Um forte abraço Valeu!